Quarto guinomo, fada ou magia? Eu gosto da decoração do magia, também porque não tinha na medição, não queria ver o que é. Mas o magia fechou, né? Então eu vou de quarto guinomo. Eu sou o avô de fada. Um meme do B&B, B24. Você é vindo água? Esse que eu amo. Eu boto de limpeza em São Paulo. Esse é o meu favorito. Eu gosto do chora, bonequinha. Receber cobra, nojinho ou planta? Cobra pesada. É, cobra pesada. Eu também, você fica na conta. Eu não recebi uma planta. Não? Não, por incrível que pareça. Dia de eliminação ou formação de paredão? Eliminação, um a menos sempre. É, eliminação. Um a menos sempre. É, mas a formação de paredão tem sabor, né? Todo mundo assim, né? É verdade. Não, mas pra mim é a eliminação. Formação de paredão, então. Um poder coringa dos sonhos. Poder trocar o voto de alguém. Nossa, meu amor. Mas eu queria poder eliminar alguém. Quer que você vá... Impedir alguém de votar. Impedir alguém de votar. Ah, não, acho que impedir pessoas de votar. Mais uma. Não, não voto só. Não. Atender um bigfone ou apertar um botão misterioso? Bigfone. Que a incerteza às vezes é bom também. É. Qual o seu pódio para o BBB24? O meu, Davi, Cunhã e Matheus. O meu é Isabelle e aí, segunda e terceira posição, pode variar. Obrigado.